Música Dia 29 de outubro é o dia nacional do livro. Para comemorar a data e também a semana nacional do livro e da biblioteca, a UEL realiza uma programação especial. Mais informações com Júlia Espina. Na programação da semana estão incluídos mini cursos com temas como currículo látis, organização da informação e pequenos reparos de livros. Durante a abertura da semana, foi lançada a nova interface do catálogo online do sistema de bibliotecas da UEL. Entre as novidades está a integração com redes sociais. O catálogo online nós adquirimos esse ano, ele tem uma característica mais próxima do que hoje as pessoas utilizam na web. Muito próximo do Google, muito próximo de outras bases de dados. Então é muito mais fácil a consulta, a visualização e principalmente ele contém ferramentas de redes sociais. Hoje o usuário vai poder, ao consultar um livro, um catálogo, indicar esse livro para um colega ou professor para o seu aluno. Então ele localizou no catálogo, ele pode marcar aquele livro e compartilhar. Também ele pode assinar uma ferramenta RSS para se manter informado a respeito de novos títulos adquiridos no catálogo, etc. Parte das atividades está sendo realizada aqui na Biblioteca Central. Durante a semana, uma exposição com esculturas de metal, tinta e papel estará aberta à visitação do público. De acordo com a diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL, Maria Elizabeth Catarino, a proposta da semana é atender a comunidade externa e interna da universidade. O objetivo é realmente atender tanto a comunidade de nossos servidores, bibliotecários e técnicos, alunos de biblioteconomia, bibliotecários da região e quaisquer outro usuário interno e externo da biblioteca. Ano passado a gente teve alunos e professores de outros cursos participando, né? Então o objetivo é esse, é comemorar mesmo a Semana Nacional da Biblioteca e aproveitar a oportunidade para a capacitação dos usuários e servidores. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca segue até sexta-feira. A programação é aberta ao público. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca de Biblioteca